E cá estamos então de novo, neste momento estou rodeado aqui das pessoas, das senhoras que alimentam todos estes participantes e não só durante estes 5 dias deste que é o primeiro campo CDN de campo futsal e tenho também o Pedro Gordo que é que conhece estas senhoras, portanto eu vou-lhe dar voz dele, que ele como orador não lhe falta nada também. Boa tarde Pedro. Boa tarde Jorge, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mira, é um prazer imenso estar aqui convosco, vou tentar ser aqui um bom entrevistador, não é uma entrevista, é uma conversa, elas estavam a dizer que estavam relativamente nervosas com esta situação, não temos que estar, estamos a conversar, ao fim e ao cabo estamos entre amigos e nesta família que é o Clube de Almas Nostra. Mas temos aqui connosco 3 elementos que são fundamentais para que o sucesso que tem sido e que irá no fim ainda ser maior este primeiro campo CDN, bootcamp em futsal, também muito de sucesso também se leva a elas e sem o trabalho, a presença diária era totalmente impossível conseguir ter uma dinâmica e ter estes jovens satisfeitos, de barriga cheia e portanto quero agradecer, tenho aqui comigo a Lena Jesus, a Lídia e a Daniela que são a nossa chefe e as tuas auxiliares de chefe da nossa cozinha de Almas Nostra e obrigado a elas pela presença e obrigado em nome da direção do Clube de Almas Nostra pela imensa colaboração que têm dado e queria começar por aqui, acho que é fundamental, é essencial o trabalho que elas estão a fazer e então eu um bocadinho aqui ajeito aqui de desafio à nossa chefe a Lena, olá Lena, boa tarde, obrigado, desinibam-se lá, falem um bocadinho, vamos falar aqui um bocadinho para a Rádio Mira que está a acompanhar Inloco e todos os dias aqui este primeiro campo, o que eu gostaria de perguntar é se está tudo a correr bem na cozinha conforme é programado. Tudo ótimo, os niúdos estão a colaborar com mamães, mas não... Estão satisfeitos, barriga cheia... Sim, 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 tudo ótimo. Feedback, eu tenho um feedback em casa muito positivo acerca da alimentação, portanto, com certeza as coisas estão a correr da minha forma e ele é um bom crítico, além de ser um bom garfo, também é um bom crítico daquilo que se faz à mesa, portanto, estão de parabéns. Já agora, e eu gostaria só de perguntar à Lena, se a nível de refeições já há alguns mais esquisitos que outros ou eles comem tudo o que se põe na mesa? A sopa não querem assim muito, mas são obrigados a comer, a sopa é essencial, depois tem o segundo prato e depois tem a sobremesa, mas a sopa é essencial. Pronto, e eles normalmente querem passar sempre para o prato principal. Sempre para o prato, exatamente. E deixar a sopa atrás. E compreendo-se um bocadinho, se calhar já todos fomos um bocadinho assim, há sempre aquele que gosta mais de sopa, se calhar também há boas surpresas, há delas que provavelmente gostam muito de sopa e que não... Sim, 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 vemos aqui uma criança que come sopa três vezes, sem sombra de dúvida. Ótimo. Isso é excelente e por acaso ainda alaio daquilo que é a formação em que foi o primeiro dia em que eles estiveram aqui com o chefe Luís Patrão, eu ouvi aí alguns jovens dos que participam a dizer que se calhar anda a comer muitos chocolates em casa, se calhar em casa não como coubes, a minha mãe está-me sempre a chatear e eu deveria comer coubes e se calhar eles começam também a ser uns bons críticos daquilo que se faz e daquilo que devem comer. Tem havido alguma dificuldade a nível da confecção, da alimentação, está tudo a correr então da forma como está planeada? Não há comida estorrada, não há sopa estorrada? Não, não, não. Os objetivos são concluídos. Está perfeito. Está ótimo. Então passando ali para a Lídia, a Lídia e a Daniela que são mãe e filha e que são adeptos fervorosos aqui do Domas Nostra que nos acompanham durante a nossa época e já agora também um grande abraço, um grande abraço para o amigo Hélder que também está, que é um adepto, foi adepto do ano no ano passado e que acompanha sempre o Domas Nostra que é o irmão da Daniela, portanto também é filho da Lídia e do Alves, do amigo Alves e portanto o que eu queria questionar à Lídia era se eles dão muito trabalho, se é preciso insistir muito com eles para comerem tudo, para deixarem a cozinha limpa, no fim de comerem, como é que eles são? Não, não são muito bagunceiros, são às vezes um bocadinho de barulho, mas isso também é normal nas crianças, portanto... Crianças sem barulho é uma coisa que não existe. Ora bem. Exatamente, o barulho está sempre associado a isso. E a Lídia, também tem aqui a Daniela que também é uma jovem ainda, muito jovem, aqui da idade de alguns jovens que estão aqui a frequentar, ela, assim só, ela é confissão, ela come bem, é daquelas que come tudo, ou é esquisita também lá em casa? Não, não é muito esquisita e gosta muito das saladas, as sopas, ela nisso não me dá, não dá-me muito trabalho. Ótimo. E aí, eu tenho aqui a Daniela, agora o Jorge vai-lhe passar ali o microfone. Daniela, então, és daquelas jovens que comem a sopa toda até o fim ou só às vezes? Sim, a maioria das vezes depende da sopa. Há alguma sopa que tu não consigas comer? Às vezes a sopa de legumes não vai muito bem. E qual há a sopa que gostas mais? Batata frita com bife, não? Às vezes. A sopa de feijão também é muito. Sopa de feijão. Gostas das sopas mais moídas, aquelas sopas com os alimentos ainda cortados, aquela sopa juliana, como nós gostamos. Exatamente, gosto mais da sopa com bocados. Muitos dos nossos jovens, não sei se eles gostam mais da sopa, qual é a experiência que têm tido aqui com eles, eles gostam mais dos purés, gostam mais das sopas assim cortadinhas com os legumes. A maioria delas gostam da sopa como está, gostam exatamente dela como está. Perfeito. É porque também as coisas lhe sabem bem e os nossos alimentos daqui são todos quase diretamente vindos do produtor para o consumidor. Temos essa vantagem aqui na nossa zona e também gostaria de deixar aqui um agradecimento. A Lena confessou-me que inclusivamente houve aqui algumas pessoas que ofereceram muitos alimentos e fruta para... E nós gostaríamos de agradecer, obviamente, a todas as pessoas que nos apoiam porque é fundamental, como se entende, uma organização como esta com 36 jovens, mais os monitores, mais todas as pessoas que estão a acompanhar, mais os formadores, é importante e há um consumo, um consumo grande de alimentação e, portanto, esta ajuda é fundamental para nós e a Lena confessou-me que já teve aqui várias ofertas de pessoas que ofereceram batatas, legumes, fruta e isso nós gostaríamos de agradecer e deixar aqui vincado esse agradecimento e esse louvor. Assim, para nos pedirmos, temos a Cristina, a Cristina Rua, que já pertence também ao nosso staff da cozinha, também ela não quer falar, está ali mais a ouvir, gosta mais de ouvir, ela colabora sempre também, tem sido das que têm aqui colaborado, assim como a Madalena também, tem havido várias pessoas que têm colaborado. Diga, Lena, tem tido ajuda de muita gente, muita colaboração? Sim, 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 ela tem sido fundamental também, portanto, que é assim, eu confecciono os alimentos, mas ela faz a distribuição nas mesas, não tem que... Isso é fundamental. É fundamental. Já agora... Para ter uma boa organização, tem que ser. As alimentações que confeccionam são o almoço e... E o lanche. E o lanche. Normalmente o lanche é Santos que eles comem. É Santos. Pronto, e eu posso dizer que além disso há mais alimentos aqui, não sei se a Lena quer falar sobre isso, que eles podem comer sempre ao longo do dia, há fruta... Há fruta, sim, hoje fizemos até a salada fruta, fruta que eles não comem, que eles acharam que era muita, e eles não comeram, fizemos salada fruta até para... E eles comeram muito bem, que eu vi toda a gente a comer salada, porque ela estava ótima, que eu provei, e estava muito boa. Pronto, e eu gostaria só de dizer o que é que está a perguntar, aliás, o que é que estava previsto em termos de emenda para os dois dias que faltam, para a segunda e para a terça-feira, se é que isso já está planeado, ou vai ser uma surpresa. Terça-feira ainda estamos a pensar, na segunda-feira vamos ter sopa de grão e carne com massa. Muito obrigado. Obrigada. E foi a entrevista possível, e foi muito bem, como viram não gostou nada, muito obrigado pela vossa colaboração uma vez mais, é fundamental, e são um elo, um elo, um elo imprescindível nesta organização, nesta grande organização, que é o Primeiro Campos, o Domos Nostra em Futsal, o Bootcampo em Futsal. Obrigado pela vossa colaboração, bom trabalho. Obrigada. Rádio Mira, a rádio que toca mais música. E associação, bom trabalho. E associação, bom trabalho. E associação, bom trabalho. Obrigado.